A Paz de Jesus, que bom meditarmos juntos o Evangelho deste dia. Hoje Jesus nos convida a confiarmos, a nos abandonar em Deus, o seu Pai. E nos dá um exemplo muito bonito dos pássaros do céu, dos lírios do campo, que vivem desta providência de Deus. E é assim quando olhamos para toda a criação de Deus. Vemos a maravilha que é a criação, a beleza, a força de toda a criação. E não tem como olhar para esta criação sem olhar para aquele que a criou e que a mantém, que sustenta toda esta criação. Com este exemplo que Jesus nos dá, nós voltamos também para a nossa vida. Se Deus, que é tão bom e maravilhoso, mantém a sua obra criada, quanto mais não cuidará de nós, que somos os seus filhos amados. Então como nós podemos confiar em Deus? Como nós podemos nos abandonar em Deus? Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão dadas em acréscimo. Então se eu digo que confio em Deus, ou se eu quero confiar em Deus, então eu tenho uma receita. Eu tenho uma receita, buscar a Deus, buscar o seu reino e colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso é, diante das minhas decisões, das minhas escolhas, diante do ritmo do meu dia, da minha semana, o Senhor precisa estar em primeiro lugar, precisa estar no centro. Então nós podemos nos perguntar, o que são todas as outras coisas? Diante deste Deus que tudo pode fazer, nós não precisamos nos preocupar. Porque se estamos com Deus, se Ele cuida de nós, todas as outras coisas, elas virão como um acréscimo. Esta é a palavra de Jesus, esta é a palavra que nós confiamos, a palavra que é vida e que é verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos viver essa palavra durante este dia. Amar e buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Deus te abençoe.